Vela Arte Rio Nossa, cara, eu tô tão gordo que eu não tenho pneuzinho, eu tenho um caminhão inteiro Eu tô tão gordo que eu não tenho toquinho, é uma máquina de lavar A sua barriga parece até uma mangueira com uma bola de basquete entalada Aí, irmão, sua barriga tem umas dobras que uma convenção de origami Ai, porcaria, eu sou tão fraco que se eu fosse super-herói, eu seria um homem menino Um homem com a força de um menino de 12 anos Do que você tá falando? Você tem a força de um urso empalhada na parede Meus músculos são tão mal definidos que eu preciso achar num dicionário Aí, cara, a única coisa que você levanta com esse corpinho é a minha autoestima Truque da garrafa Pelo menos cravou a saída Ai, caraca, eu sou tão otário A única coisa que você já ganhou foi o amor da mamãe E você nem chegou em primeiro lugar Ai, você é tão otário que as pessoas só sentem a sua falta na hora de ter alguém pra zoar Qual o problema, cara? Por que sempre faz essa cara quando o Rocky tá passando? Não é isso É o Tobias, eu não sei porquê, mas toda vez que ele me zoa Eu sinto que ele tá quebrando uma costela minha Vai ver é porque lá no fundo você respeita a opinião do Tobias Mas verdade, é estranho mesmo Você não liga quando eu zoo você Até você mesmo se zoa? Pois é, né? Vai ver o problema não é o Tobias Vai ver o problema é o seu ego frágil Vamos começar descascando as camadas da sua personalidade Então, o que temos aqui? Oh, amor, quero ouvir uma piada Teu E quem tem atrás desse nariz? Ansiedade Foi o que eu pensei Continua Eu sou o medo Eu sou o otimismo Me diz então, medo Por que a agressão? Porque eu tenho medo Medo de quem está por trás de todos nós O ego Ué, a gente devia conhecê-lo Oh, não Essa não é uma boa ideia Eu sou o otimismo Eu tava errado Parece que o seu ego tá muito bem O lado bom é que agora a gente sabe que eu me amo muito É, mas eu não precisava ver o seu ego se beijando Ai, desculpa Tá com inveja? Quero um beijinho também Darvin Me larga, cara Senão eu te beijo também Ganhei Cara, eu tô tendo uma levefone O quê? Não, uma ep sonora Não tá ouvindo direito? Mestre Vânia Quer dizer uma epifania? Isso, pipifania Eu tô tendo uma dessas O Tobias não é meu amigo o suficiente Esse é o problema O que quer dizer? Tipo, sabe que não somos só irmãos Somos melhores amigos Eu sei Devo ter um péssimo gosto Exato Não tem problema você dizer isso Porque você é meu número um O Tobias não Não, porque ele não é tão amigo Olha só a diferença entre o jeito que a gente trata os amigos E o jeito que a gente se trata Melhor e logo Amor Leslie Saudade com o amor Boberto O ônibus devia ter acabado com você Com o amor Darwin É, eu acho que tá arrasando Eu acho que você tá arrasado Hoje tudo em promoção Número Eu tô entendendo A gente devia falar com Tobias É, mas tá pra esperar até segunda-feira Eu acho que fica muito preachada Eu acho que não é muito reveal Eu acho que é muito legal E aí E aí Eu acho que se chama carro Eu acho que ele não se chama Eu acho que eu headed